Agora tem pra gastar como quiser Ela me olha na intenção, já me quer Já imaginava que seria assim Vai mente pra mim e fala que não tem a ver com o fato de tá bem Vem uns que vem por conta de história e outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quando o bigode canta, as grades vão derreter Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no U! 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 É o pitbull! Rimas em 3, 2, 1 Pronto, parou o jogo, não tô ligando, se eu vou ganhar ou perder Quero mais que se dane, já fiz minha parte, por isso eu chuto você Esses caras na minha frente, eles vão perder E por isso que eu vou te inaugurar e mostro como que o sangue vai dizer Esses caras, a plateia quer ver esse sangue, esse sangue vai rolar Sabe por que o HW vai te manter? E por isso você vai voltar? Você tá perdendo meu tempo Você tá perdendo teu tempo, tu bate, bate assim Então vai lá pra minha casa e bate o mar pra mim Vou começando logo agora, eu já me envolvo Não faz essa negação com teu crânio de ouro Não, nessa rima não foi discreto, teu amigo do lado falou que tá com papo no reto Cê ainda não entendeu que na verdade é discreto, hoje eu vou te amassar como se tu fosse um inceto Mano H, nem te considero, tu já é ex-rap, por isso que agora você é um moleque Até porque não enaltece, quem eu saiba é o que tô perdendo Eu sou uma massa, quanto bate o mais ele cresce Essa é a linha, pelo visto erraram a farinha Porque não cresceu nadinha Qual foi sabe que agora se assim ele Troca de camisa, porque o vice aqui é ele Não, 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 primeiramente Aqui tu passa baque Se a gente tirar camisa Tu não tem ataque Fala que todo mundo é teu vice Na resposta Cala tua boca, o seu amigo da onça Não, não, irmão do C não vai além Cê tem que calar a boca Porque aqui você é vice também Não sou H-rap, eu sou H-shape MC, eu vou calar minha boca Meu shape fala por mim Seu shape fala por ti agora, louco Sabe por que agora? Você toma picoco Você não é aliado Você é um frustrado Isso é batalha de rimo Tatame é do outro lado Do outro lado Por isso eu só te olho Esse MC é músculo real Esse dá só óleo Para com isso Sabe que essa é poesia Já disse que eu faço rap, porra Nem academia Tu não faz academia Só que aqui eu te julgo Do jeito que tu malha tanto Tu caga barrudo Só isso que eu vou te falar Aqui eu tô rindo Tu falou que acaba e voltou Tu tá só subindo Não, não A sua rima aqui foi tosca Agora eu vou te amassar Como se tu fosse uma mosca Sabe por que tua rima é tosca? Se tu entrar na academia É pra colocar peso na tua rosca Ô rapaz Que assunto que culpa o sentido é esse Aê Barulho pra batalha Pode ser melhor Último round da noite Barulho pra batalha Obrigado Melhor a gente que terminou Barulho para a dupla do meu mano Hrap Quem pensa diferente barulho para a dupla do meu mano Caioção É o resto da energia pra ir no mohano de medo Só mãos aqui ó Dupla do Hw Do Hrap 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 E quando vira a gastação que fica mais interessante o que vocês querem ver Sangue E quando vira a gastação que fica mais interessante o que vocês querem ver Sangue Primeiro wow 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 Aham 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 Sem gastação por isso que eu faço free Uso a inteligência já que isso daqui é batalha do QI Sabe que agora pode pra que esse que é o pretexto Mas quem não tem o QI tem que abaixar o nível mesmo Aham Sabe que agora eu faço pra valer E aí nós tem que responder senão a gente vai perder Mas sabe que rimando essa é a missão Mas eu sempre a eva no meu nível e não chego com apelação Aham Sem papo de apelação Porque se essa pista é uma corrida você tá na contramão E esse otário vai perder em vão E por isso que eu mostro toda essa minha improvisação Sem papo de abaixar o nível Eu sigo o seu direto Até porque eu e minha dupla é papo reto E é mais completo E você é um inseto Porque se for um caça-palabra até o analfabeto Analfabeto não na minha frente Você é um rato Sem essa de apelação AWM apela pato Aê Por isso agora que você é um fato Não eu sou o diferente Eu não dou pela pra esse pato Tu não dá pela pra esse pato Matou pato na visão Pode ser um apela pato Porque eu sou o edizão Tu matou três na partida Nesse engano Tá com três kills E vinte de dano E é por isso que agora eu trago empenho Posso ser um analfabeto Mas eu faço arte Isso me faz ser gênio Ó Sabe que agora Podpaca é diferente Muito analfabeto É bem mais inteligente Muito analfabeto É bem mais inteligente E o HW mostra Como que eu sou mais potente Sabe por que eu vou seguindo A vassaladora Minha zima Dá muito mais palestra Que professora Mas por que que você tá gritando Por isso que agora Na minha vez Você tá falando A pela pato Na minha frente Perrato Eu passando no jipe Caiu o samba de quatro Mentiroso Não se esqueça Quem passa no jipe Cabe quatro pessoas Só na cabeça Tu sabe que isso é verdade Pra mim tem um sequela Tu também tava de quatro Que te protege a panela Panela? Agora o verso soa Quer dizer que caiu O samba de quatro Para as quatro pessoas Foi tu que disse Eu capricho Tu puxou a estação E se afundou No próprio piso Eu vou seguindo Para interpretar E o gás tá faltando Dó dupla Não vai salvar Sabe por que Esse otário Ele é disciplina Sem papo de quatro Nós te matou Com quatro rimas Não Eu não me desespero Não matou Com quatro rimas Tu tomou Foi dois a zero Sabe por que Realmente é sem caô Tu pisou na mina Colete quatro Não te salvou Não, não, não Aqui Rimas em três Dois Um Aí meu mano Na verdade Tu é roubado Tu que pisa nas mina Porque tu é o Bolsonaro Tu vai visão Se tu não conhece aqui Vou proceder Mas vou escusar no YouTube Tô nico na TV Ele mata as negas E aí A batanha A batanha A batanha Tem que ser todo mundo 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 Mais alto Tem que ser o mundo Tem que ser o mundo Tem que ser o mundo Gasta a energia Para poder ir no Mohamed Terceiro round Quem vai? H sem rap não H shape E aí rapaz Tá ligado Eita os tenebrosos Agora vão se enfrentar Pera aí Vou ver um grito aqui Ei Mais um terceiro É bate e volta Um ataque Eu tu responde De o que vocês querem ver Sonho Mais um terceiro É bate e volta Um ataque Eu tu responde De o que vocês querem ver Sonho Vem no ô Ô Ô Ô Ô Ô Rimas em três Pronto para a final Sem papo de horrorosos Você tá entendendo Que aqui é os tenebrosos E você tá entendendo Como que você agora vai cair Eu sou o rugal de lá E você tem que admitir Eu que sou o melhor E você tem que apenas olhar Até porque eu vou seguindo Para interpretar Sabe por que eu vou seguindo Incompetente Vai falar do antes Foi contratado recentemente Não, não Eu não vou falar isso Sabe por que você falha Aqui no compromisso Se você fala que você é o melhor Você é chucro Você não é o melhor Tá expulso do grupo Aê Por isso agora que eu sou sagaz Eu penso em um grupo Não é o rugal É quatro rugais Se ainda não entendeu Eu faço o que posso Se tu ganhar ele é teu Se eu ganhar é nosso Sem papo de nosso Agora moleque Agora lá vem o Hrap No momento rap Daqui a pouco lá no grupo Ele vai além Aê tropinha Vocês acham que eu rimo bem? Por que que tão gritando? Se as coisas do grupo Eu não estou falando Falando na minha vez Aqui é sem cultura No grupo tu é cultura Na minha frente é sem postura Sem postura não Por isso que eu sigo Pode crer Se eu quebrar sua costela Sem postura é você Dois putos no grupo Agora nós comanda Eu que sou ADM No grupo é nós que manda Minha postura não tá na minha coluna Tua mente trava Não vivo de postura Minha postura é palavra É coisa que tu não tem Por isso é sem suspense Pode ir a pela mais HW Vê se me vence Tua postura é palavra Que eu sigo na sessão Pelo visto Tua postura Tá com falta de dicção Com falta de alfabeto Que eu sigo Eu tô sagaz Pega um caça-palavra E procura E estuda mais Não, não VMC gritando pra você Oxi Por que que isso acabou de acontecer Eu não sei Mas na verdade é onde tem Não sei se ele é fã Ou se ele é um hater Ou se ele é um hater Que eu sigo já de novo Olha o VMC indo embora Com tua moto Falando na minha vez Eu vou além Com incidência com o VMC Calma, tu é meu filho também Sabe por que eu vou além? Eu não falei na tua vez Tu falou na minha vez também Baixa a bola Sabe por que aqui é sem frio? Se eu não tivesse uma moto Não me ganhava no QI Acabou Barulho pro terceiro round Já falei que o resto da energia Pra vocês lancharam o Mohamed Barulho pro terceiro round Cês ouviram a rima, tá ligado? Bora ser justo aqui na parada Briguei depois Vou decidir Pela ordem de quem terminou Barulho pro meu mano H-Rap Ooooo Quem pensa diferente Barulho pro meu mano H-W Ooooo Só mãos H-Rap Baixa o Só mãos Eu falei H-W ou H-Rap? H-Rap H-Rap, tá Só mãos H-W Beleza, beleza Baixa o Irei fazer a contagem As mãos Levanta a mão Quem acha que a dupla do H-Rap ganhou Tu quer contar? Que nem ele Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete Sete Só mãos H-W aqui Bonitão Uma, duas, três, quatro, cinco Atenção H-Rap O H-Rap H-Rap H-W caiu O S S S S S S S Ah, tu tá desmereçado, tu tá desmereçado HW, caiu seu caminhão na batalha do QI Agora ele tá saindo